Olá, nesse vídeo vamos falar sobre estoicismo e como essa corrente filosófica vai te ajudar a mudar seu mindset para enfrentar situações de alto estresse aí no seu dia a dia. Barba ruiva aqui na área, diretamente de Osaka, no Japão, estamos aqui no castelo de Osaka, esse pico animal. E resolvi fazer essa mensagem aqui pra você, baseado num vídeo do Tim Ferriss, onde ele conta de maneira bem prática como que ele utiliza o estoicismo na vida dele hoje. Mas antes de ir pra dica, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhuma mensagem no futuro. Pra começar, o que é estoicismo? Estoicismo é uma corrente filosófica que nasceu lá na Grécia com o filósofo Zenus e foi replicada com grandes nomes como Sêneca, Epíteto, Marcos Aurélio, Imperador de Roma, que levaram esses conhecimentos aí de uma maneira ainda mais abrangente pro mundo. O estoicismo tem quatro grandes bases, a sabedoria, o temperamento, o equilíbrio, a justiça e a coragem. Muitos falam também que os movimentos de autoajuda e desenvolvimento pessoal foram baseados em vários princípios fortes lá atrás na Grécia do próprio estoicismo. Mas pra voltar agora pra prática, deixa eu te dar essas três dicas aí que você vai conseguir identificar e começar a testar no seu dia a dia pra se fortalecer como verdadeiro estoico. A primeira delas, foque naquilo que você pode controlar. Tem gente que acaba gastando muita energia naquilo que foge do controle dela. Por exemplo, a gente tá aqui no Japão viajando e resolveu reservar um dia pra turistar, visitar vários lugares, templos e tal. E se o tempo estiver ok, melhor ainda porque vamos poder tirar fotos lindas e aproveitar um ambiente aberto e tal, ficar andando de boa. Só que o clima é algo que está completamente fora do meu controle. Então vamos dizer que chova no dia que a gente planejou sair. Cara, não adianta eu ficar frustrado, ficar reclamando, ficar em depressão, ficar de cara fechada e biquinho dentro de casa. Porque isso tá completamente fora do meu controle. Eu não sou o deus do vento, o deus da chuva pra conseguir resolver isso daí. Então o que que eu posso controlar? Eu posso controlar o meu roteiro no dia caso chova. Eu posso tentar priorizar museus, ambientes fechados, onde eu consiga passar lá grande parte do tempo e a chuva não interferir em nada. Eu posso tentar reviver o meu espírito de criança e ir brincar no meio da chuva no parque. Eu posso comprar um guarda-chuva, eu posso comprar uma capa, enfim, tem várias coisas que eu posso fazer dentro do meu controle, que aí sim vale a pena gastar energia e tempo. Porque todo o resto é simplesmente desperdício. Segunda dica, planeje situações de sofrimento e pobreza na sua vida. Parece meio bizarro isso, mas vamos ver pelo lado histórico da coisa. Quando você se planeja pra viver esses momentos, você acaba com vários medos que você tem sobre o pior que pode acontecer na sua vida. Quando isso acontecer de forma não planejada, você vai conseguir agir e enfrentar isso muito mais forte, de maneira muito mais tranquila. Por exemplo, você pode planejar uma viagem, estilo mochilão, onde você tenha no máximo 10 dólares pra gastar por dia, onde você vai ter que se virar pra comer em lugares mais baratos, pegar carona, cair e dormir em lugares como o Couchsurfing de graça, ou através de amizades que você for fazendo, ou pagando hotéis e pousadinhas muito acessíveis e humildes, enfim, uma série de coisas que você vai sair daquele luxo, sua especificação que você está acostumado nas suas viagens, para que se um dia você, infelizmente, sofrer algo nessa direção, você consiga enfrentar de uma maneira muito mais tranquila, porque vai ter vivenciado várias das situações extremas, de maneira mais planejada. E mesma coisa com situações de sofrimento, como, por exemplo, tomar um banho gelado 7 horas da manhã, ou enfrentar situações de extremo calor, tudo isso você consegue se planejar pra ter momentos onde você vivencie, saiba como é, pra quando ocorrer você lide muito melhor. Terceira dica, crie situações fora da sua zona de conforto que você tenha que superar. Por exemplo, quando você chega numa festa e você não conhece ninguém, você tem que conversar, puxar papo, faça isso, crie aquelas situações um pouco desconfortáveis, onde você inicia uma conversa com alguém que você não conheça. Ou saia na rua com uma roupa bizarra, onde todo mundo fique te olhando, apontando o dedo, comentando, que tire um pouquinho aquele conforto seu de estar ali despercebido. Tem uma série de ideias que você pode trazer, mas o importante é você saber lidar com mais situações aí corriqueiras no seu dia a dia, onde você saia da sua zona de conforto, que é a única coisa que você vê em comum em pessoas de sucesso, é essa habilidade para superar constantemente essas situações desconfortáveis. Então, quanto mais você se colocar nessas situações, mais você vai desenvolver o músculo de superação para quando pintar coisa aí difícil de você lidar no dia a dia, você vai tirar de letra. Então é isso, três dicas estoicas aqui, bem práticas para você começar a testar no seu dia a dia. Não tenho dúvida nenhuma que essas práticas aí vão te ajudar a se tornar mais consciente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com a galera, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma fila de sabedoria no futuro. E se você gosta desse tipo de mensagem, dá uma olhada aqui nos outros vídeos no canal, que eu venho falando muito sobre esse conceito do Lifestyle Hacking para que você viva uma vida aí com mais sentido e liberdade, beleza? Até a próxima!